Sou Maria Silane e o trabalho que irei apresentar trata-se de um estudo sobre os conceitos de interdisciplinaridade apresentados em trabalhos de conclusão de curso do Prof. Matt. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Lino Marcos. As discussões sobre a interdisciplinaridade aqui no Brasil, embora pareça ser algo recente, não é. Desde os anos de 1970, que já Piaçu iniciou os estudos sobre a interdisciplinaridade aqui no Brasil, dentro de um aspecto mais epistemológico, e Ivani Fazenda também trazendo essas discussões dentro de uma abordagem mais pedagógica. Só que atualmente, diante da necessidade de distanciar o ensino de práticas tradicionais e romper com barreiras de um ensino de matemática descontextualizado da realidade do aluno, tem levado os professores a buscarem pautar essas práticas pedagógicas em aspectos mais interdisciplinares, como uma forma de trabalhar os conteúdos de forma articulada com as diferentes áreas do conhecimento e também com as diferentes e diversas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade. Porém, diante do leque de discussões, de conceitos sobre a interdisciplinaridade existente na literatura, às vezes tem deixado o professor inseguro na hora de construir sua abordagem interdisciplinar. E isso, Trindade já alerta para uma compreensão clara do que realmente é a interdisciplinaridade para que o professor não se distancie dessa prática. Então, diante disso, foi que surgiu a seguinte questão norteadora desse estudo. Que conceitos de interdisciplinaridade têm sido adotados por professores de matemática no desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares. Então, esse estudo teve como objetivo identificar os conceitos de interdisciplinaridade utilizados por professores de matemática egressos do Prof.Math em seus trabalhos de conclusão de curso. A fundamentação teórica desse trabalho pautou-se no conceito de interdisciplinaridade. No primeiro conceito de interdisciplinaridade, elaborado pelo Centro para Pesquisa e Inovação do Ensino, da qual Ivani Fazenda fazia parte, que é a interdisciplinaridade como conexão entre duas ou mais disciplinas, na qual Fazenda pontua que esse conceito de interdisciplinaridade se torna muito amplo dentro da perspectiva de formação de professores, ou seja, para trabalhar dentro de práticas pedagógicas interdisciplinares. E no conceito também de interdisciplinaridade de Japiaçu, como a colaboração mútua entre as diversas disciplinas. E o conceito que Fazenda traz, mais apropriado para trabalhar dentro da abordagem pedagógica, que é a interdisciplinaridade como uma nova atitude diante das questões do conhecimento, onde ela defende a interdisciplinaridade como um processo dinâmico capaz de propiciar uma visão mais aberta e analítica do processo de ensino e de aprendizagem. Semelhantemente, também Medeiros, ele traz a interdisciplinaridade como novas atitudes e ações que requerem uma colaboração e uma interação, engajamento nesse processo interdisciplinar. Também, foi abordado os conceitos sobre práticas interdisciplinares, dentro da perspectiva também de Vani Fazenda, de Japiaçu e de Medeiros. A metodologia desse trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica de análise qualitativa. foi utilizado como banco de dados o Banco de Dissertações do Profimate Nacional, onde buscou-se por trabalho que tivesse no título a palavra interdisciplinaridade ou interdisciplinar trabalhos defendidos entre os anos de 2017 e 2021. Então, como critério de incluir esses trabalhos no estudo, buscou-se por trabalho que abordasse conteúdos do ensino médio e que tivesse sido aplicado com os estudantes em salas de aula pelo próprio pesquisador. Ou seja, que a proposta elaborada tratasse de conteúdos do ensino médio e que ela tivesse sido aplicada em turmas com estudantes pelo próprio pesquisador. Como critério de não inclusão, foram os trabalhos de revisão bibliográficas e estudos realizados como proposta didática, mas que, porém, não tivesse sido aplicado nas salas de aula pelo pesquisador. Então, diante dos 28 trabalhos que foram localizados, apenas 4 trabalhos como uma proposta interdisciplinar tratava-se de conteúdos do ensino médio e que foram aplicados em salas de aula pelo próprio pesquisador, que foram esses 4 trabalhos aqui. Então, os resultados observados foram que, dos 4 trabalhos analisados, 3 desses trabalhos utilizaram o PCN, os PCNs, os parâmetros curriculares, para fundamentar o conceito de interdisciplinaridade. E os PCNs, ele traz esse conceito de interdisciplinaridade como uma articulação entre disciplinas, uma relação e conexão entre os diferentes conceitos matemáticos, uma integração disciplinar de diferentes áreas. Então, observa-se que o conceito de interdisciplinaridade pautado pelos PCNs aproxima-se da conceituação apresentada pelo Centro de Pesquisa, o SERE, e por Japiaçu. Apenas um dos 4 trabalhos fez uso de um conceito abordado por Japiaçu, que foi esse conceito da interdisciplinaridade como uma crítica à fragmentação das disciplinas. Outro aspecto circular observado nesses trabalhos é que o termo contextualização, ele apareceu nos 4 trabalhos como um elemento fundamental da relação entre ensino e interdisciplinaridade, também pautado pelos PCNs. Também foi observado que as situações abordadas, elas eram articuladas entre diferentes disciplinas ou era uma interdisciplinaridade entre os diferentes conteúdos matemáticos. As atividades propostas nesses trabalhos pautavam-se em sequências didáticas, resolução de problemas ou questionários. Então, percebeu-se que majoritariamente a interdisciplinaridade foi abordada como interação ou uma relação entre diferentes disciplinas da área das ciências da natureza. E, por fim, de um modo geral, foi possível evidenciar uma busca realmente por uma aprendizagem significativa, buscando se pautar em uma nova visão de ensinar e aprender matemática, trazendo esse ensino dentro de um aspecto de interação, de diálogo e de contextualização dos diferentes conceitos e saberes. Embora os trabalhos foram pautados mais numa visão da interdisciplinaridade abordada pelos PCNs, mais como uma relação entre disciplinas, mas foi possível perceber essa preocupação de buscar uma nova visão, de trazer uma nova forma de ensinar, de trazer essa interação e esse diálogo entre a contextualização e o ensino. Essas foram as referências adotadas. E essa é a minha contribuição. Obrigada.